E deu certo, Santi. Funcionou, o que funciona também é o investimento que o Itaú tá fazendo no cenário de esporte brasileiro. Eles que apresentam a Liga Gamer Club estão sempre junto com a gente pra garantir que o sonho da rapaziada que quer viver de esporte possa se tornar realidade. Estamos juntos demais, Itaú. E a gente sabe que isso, assim como economia no jogo, hashtag isso muda o game. Que explicação, Itaú, pra vocês conhecerem um pouquinho mais aí sobre esse projeto deles. E bora de pistol. A B-Bold começando com um avanço lá rumo ao bomb site da B. Por enquanto, um round lento, marcadinho. Estão esperando pra ver se a Intense comete algum erro. Se houve alguma rotação, o Leleu já explota o primeiro jogador. Tomou 4 de dano apenas. A primeira flash estourou. O Rock pegou o Leleu na passagem. E agora a tentativa de plant. Zero o cubo e o B-Bold acabou sendo sentado. Foi o Zero alzinho pra matar e conseguir cravar um pouquinho de espaço pra B-Bold. Recuperada C4. Agora sim. BNC colocando ela no solo. E o TKL já marcando as costas. O TKL pode se prender demais. Derrubou um. Vai buscar mais um jogador. Ela passando ali o Sancho. Balassa na cara do BNC. Chama pra um 3x2. A vantagem é da Intense nesse momento. O Sancho nem falou. Olha, se vira aí com ele. Eu vou lá pro Montage. A gente tem que tentar dominar espaço. E o Serão do C4 agradece enquanto consegue ficar vivo. Agora situação de clústico pra ele. Sabe do posicionamento dos outros dois jogadores. Vai dando um pouquinho de dano no BSD. Derruba o rival. E o Sundain não consegue defusar. Acabou ficando aberto. O clique não foi efetuado. É clutch do Serãozinho com 3 abates. Ganhando no tempo de forma magistral. Não, o Serãozinho aí... Na verdade eu vou falar que começou com o TKL, né? Que tava naquele posicionamento na Double. E ele conseguiu, além da primeira eliminação, conseguiu segurar muito bem. Então ele segurou com o tempo. Segurou aqueles dois jogadores. O Serãozinho acabou isolado ali com um jogador apenas na Intense Game. E naquela situação ele tinha que se virar. Eliminar aquele jogador e rezar pro TKL não morrer. E foi exatamente o que aconteceu. Então pra mim o nome do round ali foi TKL. Outra coisa positiva foi que a B-Bold... O Ross já tinha feito aquelas duas eliminações. E a B-Bold foi lá e avançou rápido no Ross. Então naquele momento eles conseguiram ganhar de fato o Bomb. Porque se eles demorassem muito tempo, ia acabar dando muita oportunidade pra esse Retake da Intense. Concordo com você, Sans. Teve muita paciência. Domínio de espaço muito bom também. É um round aí. Então da B-Bold. Pra garantir esse primeiro pontinho, é Intense. Vai forçar tudo. Tem Scout, tem MP9, tem algumas pistolas. Aqui no Ross, no Leech e no Leo. Pistolas com um upgrade, como a galera fala. Igual já dando uma volta lá pela base, vai se juntar com o restante dos seus aliados. Quem sabe trabalhar pra esse Bomb Site também. Onde o Ross, novamente ele, pela cabecinha, vai estreifando, tentando pegar Info. Por enquanto não exportou ninguém, Sans. É um roundzinho calmo. E eu gosto desses rounds calmos que você tem que tirar um pouco de informação antes de entrar em Bomb, né? Mas já tá acontecendo o avanço aí da Ipica da B-Bold. Execução. Serolzinho no meio da Smoke. Encontra o meu TKL. Agora, toda a gente volta e garante a eliminação do Lost também. E a casa da Intense cai. Aqui talvez seja tão interessante pensar em guardar os armamentos. O BSD ainda fica marcando. Ver se encontra alguém na saída. E o restante dos jogadores já cantaram pra subir. O vão de save. Segundo ponto confirmado pra equipe da B-Bold. E o BSD escaltou o BNC. Mas não, finalizou, Sans. Exato. O belo varado ali que ele fez na Smoke. Eles tinham noção que aquele espaço não tava dominado. Poderia ter alguém ali. Primeiro varado, perfeito. Matou o primeiro jogador. Segundo ali. Foi um pouquinho ali mais na sorte. Outro jogador. O TKL, né? Finalizando o segundo ali. Eu acho que a Intense fez a melhor decisão de final de round. Guardar. Porque a gente sabe que vem pro Econômico no próximo round. E aí poderiam aí ser dois rounds na conta da equipe da B-Bold em sequência depois do pistol. Acredito que agora eles têm um pouquinho mais de chance de talvez matar alguns jogadores da B-Bold. Dar algum upgrade de armamento. Ou antes com essas três arminhas. Quer dizer, uma pistola e duas arminhas que eles guardaram. A chance fica um pouquinho maior nesse próximo round. Ô, Santi, posso eu trazer um comentário nada a ver com o que você falou? Com certeza. O Bitner mandou assim no chat. Isso explica por que o BSD, Ross, BNC e Lynch estavam me amassando no DM hoje. Então, se a gente quiser saber o que os jogadores estavam fazendo aí por parte da Intense, era jogando DM. Galera focada, Santi. Exatamente. Preparadinho. Se a mira estiver em dia hoje, já sabemos o porquê. Com certeza. Todo mundo quer ter a mira colocada. Aquela mira cravada. Pra ter uma vantagem a mais no jogo. Tudo não é só a mira. E tem execução rolando pro ponto de cateado. B-Bold já faz a abertura do segundo round. Ganha espaço do BSD, vai de vez. Nossa! Gente, puta que segura dois. Mas que isso, Nietzsche? A Five está vindo encantada, chamando pra um 2x3. Mas o Ross e o Leozinho não tem muita coisa pra trabalhar. Tem um AP 250 no próximo. Não tem mais. Agora é só a USP do Leozinho, que estava ali no meio da fumaça. Foi pego pelo Seralzinho. 3x0 pra B-Bold. Excelente começo de primeira metade. Exato. Eu gosto também dessa cautela na hora de entrar. Tanto com o uso de utilitários que eles fazem, Enquanto não colocar todo mundo correndo pro bomb site. Essa progressão que é um pouco mais lenta contra esses rounds que são econômicos. Pra mim, elas são de maior vantagem. Porque se cai aí pra uma trap, eles conseguem recuar. Tem a equipe da B-Bold, por enquanto, fazendo um excelente trabalho, Até mesmo nos lados econômicos aí da equipe da Intense. Agora sim, round armado. Tem a WP no BSD. Duas Galil do lado da B-Bold. No BNK e no TKL. Eu confesso que a gente conseguiu um pouco de gato. Ai, que é. Um caso. Um bigode fez uma excelente entrada. Leozinho, que é isso? Saiu tratorando. Todo mundo batido a varanda com sucesso por parte da Intense. Já é toda aquela área do Chita. A galera chama essa frente da varanda quando saindo na região do escuro. E aqui o round já tá muito forte pra eles. Valorizam, voltam pro quadrado, redominam esse meio. E deixam só o Leozinho pegando informação da região da B. Agora que o BSD vai chegar pra somar junto com ele pela área do CT. Moçando e preocupado aqui com a A, vai jogar o posicionamento perto da árvore. É, eu gosto desse posicionamento de informação só. Eu acho que excelente pra mijolar muito. Ah, mas peraí, Leozinho. Você viu o cara? Poderia ter ficado de boa. Podia ter fechado e deixado com o BSD, né? Exato, sim. Pegar na passagem. Acabou. Não rolando aí esse posicionamento. Sabe o que eu acho que foi, Sante? Confiou na mira, né? Sim. Eu chamo de emocionado. Será? Eu fico emocionada aí. E olha aí. Teve o plant por parte do TKL, mas o Leozinho passou a régua. Ponto da Intense estreando no placar. O primeiro deles nesse mapa. Sim. Primeiro pontinho da equipe da Intense. Porém, excelente ponto, né? Porque aquele domínio que eles fizeram ali na Varana, naquela região... Eu chamo de banana, tá? Mas naquela região... Tá perfeito. Banana é legal. É porque às vezes eu falo a banana, só pra galera saber ali a Varana, eu chamo também de banana. Então às vezes eu vou acabar falando. Eu tenho essa dificuldade com o nome. Mas enfim, ali naquela região da Varana, batida fortíssima. Mas pra mim, no momento que a equipe da B-Bold fez aquela banho que deixou os jogadores extremamente cegos e estavam em frente à Smoke, o posicionamento de mira deles estava perfeito. Porque a gente viu que foram três kills consecutivas naquela região. Além de trazer todas as eliminações possíveis e tomar apenas uma, eles ainda conseguiram acertar tiros numa situação que não é fácil. Isso também não é. Que bala do QKL! Excelente puxada em cima do Roth, já dei seu primeiro adversário e equipe da B-Bold, agora com vantagem. E estão tendo um padrão, fãs. Dois players ali pela Varanda, ou banana como você chama, um no quadrado e dois ainda marcando a área, vendo se vai rolar algum avanço por parte da Intense. E pra Intense agora talvez seja interessante realmente tentar ganhar espaço, né? Eu acho que... Quando eles ganharam aquele round que eles jogaram dominando aquela região, acho que eles poderiam ter variado com uma dominando, tipo, dominar agora o meio, entendeu? Porque eu acho que é o seguinte, esse mapa, a agressão conta muito do CT. E eu entendo eles tentarem me escutar. Mas se deu super certo, domina outro lugar rápido, faz uma batida forte no meio. Eles vão tentar fazer uma resposta ao Fofo, 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 Fofo... Então ele poderia ter feito barulho naquela Molotov e feito barulho vazando ali do rato e ficado só naquela frestinha. Porque se fossem avançar em cima de um jogador, além dele conseguir dar o trade, ele também beitaria pra aquele jogador que estava um pouquinho à frente. Então, pequenas decisões que acabaram custando ali os dois jogadores. E o Serauzinho pegou os dois empileirados e não errou tiro. Então, perfeito aí também. É... A mirazinha do Serauzinho tá em dia. Acredito que era mais um que tava nesse DM aí hoje. Haha, possivelmente. Pode não estar no mesmo DM que o... O Bitner estava, ele que mandou o Team Messi e o Team Santi aqui no chat. Então, o Team Bitner. Team Bitner! Chegando por aqui. Maior torcedor do Counter-Strike do Brasil. Não perde um jogo. Não perde um jogo. Ele gosta de um bom jogo. Ele é que nem eu. A gente gosta de um bom jogo. Legal demais saber que o chat tá curtindo aqui o que a Série A tá oferecendo. Pode mandar bala. Você ia falar alguma coisa? Eu ia falar que eu espero que o CT não pare com as agressões e não tentem ficar mesclando muito isso daí. Porque no momento que dá certo algum tipo de domínio e afins, eu sei que eles vão tomar um ponto depois. Mas tem jeito de você modificar isso. Mas sozinho? Que isso! Avançou sozinho, Litty. Ele que tinha já tinha que ser reposicionado pro quadrado, acabou querendo pegar a informação e desfalca prematuramente o time contra a terrorista. Vai ter que jogar agora com um jogador a menos. Jogar com um jogador a menos, não é ótimo. Ou tem que trabalhar com o player a menos, Santi. Exatamente. Vai ter que saber trabalhar aí. E agora trabalhar um pouquinho melhor do que eles trabalharam naquela situação que eles deixaram a equipe da B-Bowl de dominar. Olha, já vai no confronto aí. Tem confronto, Santi. Prefairzinho. Sabia que o bigode podia estar por ali. Teve a leitura excelente do perigo e conseguiu colocar o adversário no solo. Começa agora com um minuto no cronômetro. Bastante tempo ainda pra trabalhar a B-Bowl de dominar. Mas o Leleu não se juntou ainda, ó. Continua marcando o restante dos players. Preparando o Mezek B. A B realmente tá parecendo ser o caminho de entrada favorito por parte dos terroristas nesse momento. A execução vai sendo preparada com os utilitários que restam. Não são tantos. Mas tem flash, uma smoke e duas Hs. Vamos ver como é que vai combar esse recurso guardado pelo time da B-Bowl. Vai subir, vem pro pique. Consegue tirar o serãozinho. Se reposiciona. Pega a informação pelo escuro. Agora o Raw senta marotar na smoke. Vai jogar mais de um com o BSD. Que acabou sendo... Betado, né? Perdeu-se olhado. Mesmo assim, o pique feito pela rampa é com excelência. E o time da B-Bowl agora não tem tempo pra trabalhar. Vão de save. Guardando a K-47 pro próximo round. Acabaram se embananando no cronômetro dessa vez, Santi. E faltou, acho que um pouquinho, só bem pouquinho, assim, de comunicação ali e sincronia entre a equipe da B-Bowl. Porque a gente viu que tinha um jogador avançado ali pela região do rato. E a primeira abertura aconteceu com o jogador que tava ali de sniper. Então, se essa abertura do sniper vai acontecer pela rampa no... Acredito que era o BSD... É, o BSD tava cravado ali naquela região da rampa. Eu sei que quem estava no rato tava com medo do BSD estar cravado lá. O problema é que vocês têm que abrir... Eles teriam que abrir juntos pra... Na hora que o BSD matasse esse jogador que tava na rampa, teria a trade desse jogador do rato com muita... Muito mais rápido. E assim, talvez, uma oportunidade... Porque ele tava com a C4. Poderia ter uma oportunidade de planta. A gente viu que a Intense ainda não tinha rodado 100% pra aquela região. Eu acho que faltou um pouquinho ali de comunicação e sincronia por parte da equipe da Bigold nesse finalzinho de round. E essa sincronia tava rolando bastante nos rounds anteriores, né? Então pode ter sido algo realmente pontual. O fato de um time de abertura do BSD acabaram avançando aqui na Duross. O que é isso? O Bigode e BNC deitados na hora de ganhar a janela. E o round praticamente já atitado. Pelo... Pelo Intense. O Leleu consegue responder. Fez a finalização com a Galil. Recuperou uma K47 pra trabalhar. Agora C4 sozinha nas mãos do TKL. Não pode avançar muito. E ele sabe disso. Fica cravado na região do fundo. Agora volta pra dobrar a esquina. E tentar se juntar ao Leleu, que tá com 31 de life. Se bobear, eles vão até trocar de armamento. É, eu acho que é uma bela oportunidade aí pra dar esse sniper pro Leleu. E deixar aí o TKL com o AK. Porque essa vida que ele tá, ele vai ter que acertar uma balinha. Caso contrário, ele é muito fácil eliminado por SM4. Vai ter pressão no Leozinho daqui a pouco, hein? Por enquanto, a Bigode ainda planeja a entrada. Começam a trabalhar rumo à varanda. Eu acho que naquela janela eles poderiam ter feito uma abertura mais espaçada, né? Pra ter aquela trade no Ross. Se eles tivessem aberto com um fazendo uma abertura mais espaçada e o outro na fresta, teria tido trade. Agora abriu um por um, deram bastante oportunidade. É save. É save de novo. A Bigode, se bobear, a gente já vai pensar em pedir um pause. Porque não tá legal. Rolaram dois rounds na sequência. Eles sequer conseguiram tentar entrar no bomb site. E se contentaram em manter os armamentos. Vão ter ainda dinheiro pra volta. O BNC faz essa recombra. O Bigode deve dar uma forçada. Aqui talvez o colete... O colete IP-10 ou o colete 2 Desert Eagle. Não sei qual que vai ser a escolha dele. Eu tô vendo se vai pra Eagle. Eu ia imaginar. Se vai pra uma Eaglezinha. É, se ele vai pra uma Eaglezinha. Olha, tá dando certo esse domínio inicial deles no meio. Na verdade, uma batida depois do domínio do CT, né? Por parte da equipe da Bigode. O que falta talvez é uma resposta na ponta um pouco mais rápido. Acho que vão planejar agora uma A, né? Direto. Talvez seja a resposta, Santi. Só tem um Sunday por ali. Dia AWP. Os jogadores do quadrado. O Leach e o Ross estavam um pouco mais perto no janelão. Estão bem afastados. Estão fazendo a batida meio. Pegando informação. Já já vão fazer a rotação. Sabe? A B-Boas tem que aproveitar essa janela de tempo. Que tem pra responder. E não trabalharam ainda. É, eu acho que faltou ali um pouquinho de agilidade. A partir do momento que você ouve aquela bang no meio. Você sabe que o jogador do quadrado. Ele vai estar bem aberto para o meio. E o jogador da A vai estar isolado. Naquele momento que eu viria a bang. Eu falaria. Acelera o bomb site da A. Sabe o que eu acho que eles tentaram fazer aqui, Santi? Olha o mapa agora. A rotação. Três jogadores da Intense. Para o lado esquerdo do mapa. Que é o lado do bombe A. Então eles fizeram bastante barulho. Deitaram o Leach para ele passar a cauda. Que seria uma A rápida. E voltou todo mundo. Só que eu acho que perderam tempo demais. Eu também acho. Porque aqui a Intense já podia ter rodado. Eu acho que se eles fossem fazer isso. Eles poderiam ter colocado um bloco de três lá. E aí colocado dois jogadores para fazer a abertura na mira. Nesse bomb site. Na hora da rotação dos jogadores da Intense. Provavelmente pegariam alguém em movimento no mínimo. Com certeza. Teriam que se reposicionar. E agora, por conta do tempo que vai passando sem dó nem piedade. A Intense já volta toda para o bomb site saber. E sabem que vai ter certo. Tem informação da A. O Serolzinho leva a melhor do... Para cima do seu rival ali no escuro. Ganha um pouco de espaço. Seu 4 foi plantada. E é retake para a Intense. Um retake difícil. Até porque o Leach agora está aminhado. A de Bolt nos últimos segundos conseguiu fazer estrada. Destroi o VSD. TNC agora na abertura. E agora o time da Intense vai guardar os armamentos. Não tem retake para eles. É ponto da B-Bold. A tática lenta. Paciente. Deu muito certo. Sim, acabou dando certo. Porque o jogador que estava no rato... Na verdade foram duas situações que eu achei meio estranha. O primeiro jogador que estava no rato. Naquela região do escuro. Ele tinha que olhar dois lugares ao mesmo tempo. Ele teve que olhar a B. Se ele não ia tomar desses jogadores que avançaram para o bomb. E também ele tinha que olhar se não vinha nenhum jogador daquela região do rato do meio. Do escurinho. Então aquele jogador ficou literalmente vendido ali. Tinha que dar alguma resposta. Cabo grande do lado. E sendo eliminado para o jogador que estava dominando por aquele escuro. Que tinha ido pela varanda. E aí o que acontece. O jogador que estava na smoke. Ele não tinha nada. Ele não tinha uma molotov para parar essa entrada. E facilitar a vida do jogador que estava no rato. Ele não tinha uma banca. Ele ficou literalmente o PSD. Ficou parado olhando para a smoke. Eu não acho que isso seja a resposta para esse tipo de situação. Eu acho que ali esse foi o maior erro que eles cometeram. E também a demora de fazer essa rotação aí. No bomb site da B. Depois da limpeza no bomb site da A. O time da B. Agora volta para aquele padrão que a gente tinha falado no comecinho do jogo. Um marcando fundo. Um trabalhando pela esquina. E dois trabalhando perto. Ah, mas o que é Serosin? Que isso? Parado que inteiro. O Rossava parado ali no bomb site da B. Sem ter nada a ver com a discussão. E acabou de voltar para a B. O Delphine responde. Deixou o Serosin com um de vida. Um de life. Uma flash. Um smoke. Uma garrafada de molotov. Qualquer coisa já é suficiente para finalizar o jogador da B. Mas a Intense não consegue ainda. Nessa desmontagem. A volta do Elite. O Leléo estava na marcação. Tem mais um jogador. O Leléo ainda não discutiu. E o Serosin com um de vida derruba mais. O jogador não é possível, Santi. Fica o Santi sozinho no mundo. Estava dando a volta da base. Ele deve ainda ter falado assim. Segura que eu estou costa. Mas o costa vai ficar, né? Eu gosto desse dry pick aí que o Elite fez. Sem pedir bang. Sem pedir nada. Esse avanço aí. Principalmente na hora que ele ficou ouvindo as bombas. Mas nessa situação o mouse dele pulou. Eu fiquei com pena. Confesso. Eu vi que ele estava atirando. E de repente ele matou o primeiro e o mouse pulou. Então ele deu aquele pulo. E ali ele perdeu a mira. Não tem jeito. A gente sabe que quando pula. O posicionamento de mira vai pro céu. O que foi isso? Ele estava guardando o ar. E eles esqueceram de equipar a base. O TKL ficou... Ah, é ficar, né? Eu acho que ele estava suave ali, sabe? Ele deve largar do mouse. Vamos beber uma água. Vou machucar um chiclete aqui. Acabou dando 1.500 aí. E acontece. Agora eu tive da enquete. Estava tirando extra, né? Com certeza. Eu acho que ele rolou realmente isso. Ele deu uma paradinha. E aí ele pensou. Não, é agora que eu vou fazer absolutamente nada aqui na base. Já limpei a sua região. Pena que você não limpou direito, né? Está botando um belo prêmio aí pro Sun. Que garantiu uma aqui. 1.500 no banco. Mas a gente viu que ele perdeu o armamento. Que já estava sendo totalmente fechado ali naquela região. Olha, passou até no replay. Esse teste praticamente tem feito. E eles tiveram... Ué! Parece que rolou aqui um friendly fire. O Lelel tava levando todo mundo. Mas acabou não garantindo o próprio amiguinho, não. Foi a ultfada do Lelelzinho que finalizou ultfato o DMT. Fanda em elite pra tentar com o me armamento. O elite de 20 pelas costas. Vai até de cara com o TKL já esculpado e cravado no... Então aqui não tem mais round pra intente. É ponto, dado e ponto. Por enquanto, uma excelente primeira metade. Sim, por enquanto eu tô jogando aí muito bem a equipe da B-Bold. Se vê bem por que que o pique de mapa... Eles permaneceram aí nessa Ancent. Acredito que rolou um estudo. Teve um estudo aí maior em cima dos jogadores da Intense. Por quê? Quando você vai ficar novamente nesse mapa... Eu acho que você dá uma reavaliada nas coisas que você errou. Como foi um placar muito próximo, né? Então, eles conseguiram reavaliar. Tão conseguindo ter uma leitura melhor aí nesse mapa. Tão conseguindo... Eu acho que o mais difícil nesse mapa... Principalmente porque eu acho muito forte... Esses lugares pequenos que você entra. É você sair basicamente ileso num round econômico. E a B-Bold tá fazendo isso muito bem. Quando coloca a Intense num round econômico... Eles tão saindo basicamente ilesos. Morre um jogador, dois no máximo... Mas nunca dão aquela oportunidade de ganho de round aí... Pra equipe da Intense Game. Tão voltando muito a presta pra trabalhar. E já começam perdendo o jogador. A Sandein faz uma excelente troca. Não tinha mais ninguém da B-Bold por ali... Porque o cara só bateu uma foda. Agora sim! O Sandein foi punido. Virou um 3x2 com vantagem da B-Bold. O Benio tentou muito rápido pra jogar a mira... No player que tava ali pela banana, hein? Ross e PSD trabalhando sozinho. Eles pelo meio... Limpam o sem saída. Avançam pela esquina. Podem pegar o timing de rotação, não. Não vão pegar, ó. Já foi embora, a B-Bold. Correu pras colinas. Vazou todo mundo. O BSD já pensando... Olha, se pá, eu vou ficar aqui olhando a B... Ver o que que eu encontro. E vai ter entrada. Vai ter entrada daqui a pouquinho. O Ross falou, olha... Não é pra... Não é pro meio. Ô Ross, só sobra um lugar, hein? Opa! Bom trabalho do BSD. Pega a primeira eliminação. Mas agora tá explotado, né? E o Ross longe demais. Vai ter que trabalhar correndo pelas costas. O TKL tentou até fazer o plant fora do lugar. Agora sim, ele se reposiciona pra dentro do mundo do site. C4 plantada no 2x2. Vantagem da B-Bold. O Ross pode se prender pelas costas. TKL... Tá de lado pra ele. Perde muita vida, mas continua de pé o jogador. E agora já fechou. Faz a rasgada. Toma spray na cara. Fica só o Serolzinho. Ele que já fez clutch no dia de hoje. E era exatamente um 1x2 com C4 plantada. É uma situação muito parecida. Vai ficar o saco, vai fazer o esforço. Devolve, dispara o PSD. Sofreging com 5 de vida. Não, 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 não. Serolzinho! Que posicionamento de plant. Que posicionamento de mira. O cara é bom e ele sabe. Oitavo ponto da B-Bold foi na conta dele. Jogou demais o Serolzinho. Que spray perfeito. Ele foi lá, deu tempo dele recarregar e ainda finalizar os dois jogadores. Agora, a pergunta que não quer calar. Por que ele não parou de defusar? É isso que eu não entendi. Porque assim, ele ficou muito zoado. Eu não vi se ele não tinha tempo. Não, não mexia tempo. Não mexia, não começou a tocar aquela musiquinha ainda. Não tinha começado a tocar musiquinha. Não tinha tocado? Não tinha tocado a musiquinha ainda. Então, eu acho que era o momento de talvez ele parar. Aí, ele resolveu o quê? Botar um escudo humano na frente, né? A gente viu que o jogador até tentou ficar em frente para proteger. O problema é que é o Maká. A gente sabe. Se você acerta aqueles sprays em Jacás, você dá 2HS. Foi exatamente o que o Serol fez. Garantiu aí o ponto da equipe da B-Bold. E novamente, equipe da Intense aí num round econômico. Tudo que a equipe da B-Bold queria. Já são campeões aí desse nosso primeiro round. Bem... Bem, tem o primeiro round, então. Primeira metade. Embolsada pelo time da B-Bold. E eles realmente estão fazendo junto ao nome, né? Estão sendo corajosos aí. Exato. Coragem na hora de fazer as entradas. Olha o Zin. Tem um disparo de Eagle. O Ross tá desviando aquelas balas. Fazendo o ninho do Matrix. Tentando fugir do tiroteio. Já tomou nesse varado hoje. Não quer que isso se repita, né? Olha, que eu vou te confessar que eu fui fazer um jogo esses dias. Times grandes aí. Conseguiram tomar varado 3 vezes, cara. E eu falei, não. Falei, mas por que que tu continua ficando ali? E aí era um de cada vez. Primeiro foi duas vezes o mesmo e depois foi outro. Eu falei, o que que aconteceu aí que eu não tô sabendo? Eles acham que se mudar o boneco vai tirar menos vida? Não, sabe o que eu acho? Eles falaram, não vão fazer isso de novo. Duvido fazer de novo. Ele mandava assim no chat. Duvido varar ele de novo. E varou. E ele foi lá e varava. Aí eles falaram, não. Agora vai, agora vai. Duvido varar ele de novo. E aí eles falaram, beleza. Não vão mandar nada no chat. Leozinha, show o feralzinho. Vou bugar a narração. Se calhar algum feralzinho. Como é difícil quando eu compro um feralzinho hoje. Esse negócio é plantada, Sante. Na desvantagem numérica, na vantagem bélica. Então o time da B-Bold agora tira a cara. Pode valorizar e deixar a Intense trabalhar nesse 12º round. É um round de meia compra. Pra eles vale a pena realmente investir o tempo. Acabam perdendo o futebol no meio do caminho. O B-Bold se movimenta. Tenta fugir da M-B. Mas acaba sequestrado por ela. Perdem um. Nossa, no meio do caminho, que isso? Ele tá indo direto. Meu Deus do tiro é essa. Você quase tá sendo depurado. Eu não tô me contando. Eu não tô me contando. Ai, tem esse tiro roundado, todo mundo. Com o Defuse Ninja de 10 segundos. É o Rufus por aqui, Sante. Eu tô até chateada. Porque... Gente, o que aconteceu aí? Olha, sinceramente. Cara, clicou. Deu o primeiro clique. Você atirou e não matou ninguém. Fura esse Smoke. Que oportunidade que eles deram ali. Uma oportunidade aí. Tudo que a Intense queria. Oportunidade de ouro. E ninguém furando a Smoke. Rapaz, eu estou em... Em cólica. Eu também. Que raldaça aí da equipe da Intense. Mas, realmente, a B-Bold não entendi. Sabe o que eu acho? Vocês pensaram, não. Não, sim. Mandou no chat, assim, do vídeo. Tá defusando, minha. Mas o pior é que... Bom, posicionamento de Sundae na beirada da Smoke. E aproveita a beirada da fumaça. O Léo tentou abrir pra vela. Acaba caindo pro BSD. E o round agora ficou péssimo pra B-Bold. Dois jogadores batendo. Isso é um milagre. Contra um Sundae. A primeira parte já foi. E o TKL agora no X3. O pior armamento pra se ter nessa situação é a Alpe. Mas na mão dele, ela costuma brilhar. Achou o BSD. Leozin vai ter contato com o adversário agora. Tá procurando pra ver se encontra a cabecinha. O Ross só marcando o retorno dele. O TKL tá no meio da vela. Perfeito. Leozin sabe. Sim, eles sabem do posicionamento do TKL. Eles sabem que ele tem que jogar. Então, eles estão no posicionamento perfeito ali. Peraí. Será que eles... Eu acho que eles... Não, ó. Vai ter abertura. Vai ter abertura agora do jogador. O TKL... Ah, tá. Achei que ia deixar plantar o TKL. Leozin consegue punir e encontrar o quinto ponto da intenta. Excelente trabalho. Ali no bomb site também. Acho que era o Sundae, né? Que tava segurando. Era o Sundae. O Sundae tava na ligação. Fez a primeira abertura ali. Conseguiu a kill. Ele avançou pra smoke. E aí o que acontece? A B-Bowd muito preocupada com ele. Começou a varar da smoke. E esqueceu que podia ter alguém ali pela região da capela. Então, acabou tomando de lado, né? Pro VSD que tava dando esse intake pra aquele bomb site da A. E depois chegou muito rápido. Jogadores da Intense. Rotação já tinha se disputado C4. Rotação chegou rápido. Bom, tá. E novamente, hein? C4. Serãozinho. Tô com o combate aqui no meio da fumaça. O time da Intense bateu na rampa. Eles tão bem pertinho dessa smoke. É o penúltimo round da primeira metade. TKL. Ainda pela base. Tá aqui no meio dos troncos da árvore, né? Fingindo que é a raiz. E tá mesmo. Mas belo domínio aí por parte da equipe da Intense. O problema é que ou você domina e tenta suas kills e recua. Ou você vai acabar tomando um redomínio porque tá ful bomba aí o T. O BNC já é feita a entrada. Contudo, mandou bala na cara do primeiro, do segundo também. Sim, o X3. Aqui o round complicou. Pra Intense, eles não tem gana pro último round. Elite vai ter que fazer milagre. Segurou o primeiro. Derrubou até 4 na hora de encaixar o spray pro segundo jogador. Não teve sucesso. O Sunday e o BSD aqui já give o round. Não, ó. O Sunday acabou sendo feio no meio do caminho. E o BSD não vai conseguir ir embora. Ele tá desbocado, eu acho, não? Olha, ele tá voltando, mas tem o bigode no meio do caminho da janela. A gente daqui a pouquinho vai ter a câmera mudando. Vai detagando cada timing, né? Olha aí, olha aí o bigode procurando. O BSD estava cravado na mira. Vai segurar a WP, mas no barado do TKL ele não sobrevive. O ponto é da B-Bold sem a Intense e guardar nada, Sunday. Então, o que mais me incomodou nesse round foi a falta, no caso da equipe da Intense, de ler o seguinte. Olha, a gente bateu forte. A gente não conseguiu a kill. A gente já tá gastando quase todos os utilitários. Vamos recuar. Porque a única chance de dar bom, de a gente ficar avançado, essa equipe da B-Bold responder em alguma ponta rápido. Não houve essa resposta rápido, é um redomínio. E eles têm full bomba. Então, a chance deles ganharem esse round aí nesse redomínio e saírem na vantagem é maior. Então, faltou um pouquinho de leitura aí pra passar a Intense. Nossa, o Serolzinho já... Tá bravo demais, Sandy. Ele está bravo demais. O Serolzinho tá... Tá poucas ideias. É por isso que é Serol, né? Porque tá... Cortando todo mundo. Perfeito. O Serolzinho fazendo juiz. O Nick está 16 barra 5, tá? Só pra passar aí pra vocês que o KDR do rapaz nesse momento é mais de 3. Nossa. Tá jogando demais. Tá jogando demais e esqueceram de matar ele no mapa. É. Também tem isso, né? É o player que mais sobreviveu junto com o Leleu. Só que o Leleu não conseguiu a mesma oportunidade de pegar os bonecos como o Serolzinho. E vai cair na casa da Intense. Fica só o Sundae e o Nick pra fazer milagre. Último round da primeira metade. Aqui parece que a história já foi contada. Até porque o Nick vai ser pego no meio da areia. E o Sundae teria que fazer um x-tudo do lanchão. Não teve nenhuma oportunidade. O Bigode já acha a cabeça dele e encerra o papo. Primeira metade resolvida 10x5. Eu acho que a equipe da Bigode, na minha opinião, trabalha muito bem nos redomínios, tá? E eu não acho que eles tenham respondido muito bem nas situações onde a equipe da Intense avançava e recuava. Acho que a resposta boa era no redomínio mesmo. E só por curiosidade, neste primeiro half, a gente teve 12, 12 first kills vindas por parte da equipe da Bigode. Então, tava muito dominante. Sim. Três só por parte da Intense. Ou seja, a equipe da Bigode de início de round estava muito forte. Perderam os 5 rounds ali, mas eles sempre estavam muito fortes. Quando você tira essa kill aí do CT, e isso, pra mim, é mais gritante ainda, é quando um TR tira do CT. Porque vai ter que mexer com rotação do CT. Vai mexer com resposta que o CT vai ter que dar. Porque senão vai ficar muito difícil de você segurar qualquer tipo de ponta. A equipe da Bigode acabou sendo totalmente dominante aí nesse primeiro half. Exatamente por conseguir essas kills de entrada no round. E depois conseguir mexer muito aí com o posicionamento da equipe da Intense. E agora já acontecendo um split aí pelo janelão. Tem entrada? Agora vamos decidir pra que lado ir o BNC pegando os bonecos de costas. O nick dele não é boneco à toa. Passando todo mundo. O Leleu derruba o Ross, a Bigode, já na vantagem nesse round de pistol. Mas o Bombi Sastraia, todos eles podem, pelo menos, colocar C4 solo. Vai ter oportunidade de jogar esse After Plate. TKL tomou 95 de dano nessa bala. E vai rubrigendo, não sei como. Tá vivo ainda o player da equipe da Bigode. Acabou levando um antes de ser finalizado. Não é possível. TKL garantiu um round com duas kills. 5 de vida. E o BNC, que já tinha cortado a rotação e feito um excelente serviço a favor do lado CT. 11 a 5. É, eu acho que essa split... Eu gostei da split, tá? Pelo janelão. Eu acho que é um split que pode confundir bastante o CT. O problema é que quando o CT pega essa informação, principalmente ele, do jeito que pegou ali. O bigode que pegou, né? Ou foi o BNC. Eu sei como estava com o B, um jogador que estava na janela. Confesso que não gravei exatamente qual dos dois foi. Não, foi o BNC, certeza. O BNC, quando pegou essa informação, que era um split pro bomb site da A, acredito que a equipe da Intense poderia ter resetado o round ali. Porque a partir do momento que eles estavam indo para o bomb site, a rotação da bigode era muito rápida e talvez fosse o momento de, em vez de você avançar, você parar um pouquinho a mira e aí punir os jogadores da bigode. E depois tomar uma decisão qual seria o melhor bomb site. Porque se eles matam o BNC naquela situação mais rápido e aí abrem para a base aqueles dois jogadores que estavam com a C4 fazendo a split, eles teriam limpado o bomb site da B. Porque já teria acontecido uma rotação bomb site da A, então você roda o bomb site da A. Faltou talvez resetar o round e jogar um pouco mais no situacional e um pouco menos cumprir o que eles estavam programados para fazer desde o início. Talvez teria dado o melhor para a equipe da Intense, que precisava aí desse pistol, né? A gente sabe que está ficando difícil, que a bigode está muito bem com o pistol aí em cima, melhor ainda agora. É, você não está tão focado, tão... trabalhou tanto aquela execução, você quer cumprir ela até o final, né? Bom, a gente vai entrar para o bomb site da A, vai plantar C4 aqui, vai se reposicionar, mas aí o round já tinha andado demais. Com certeza. E é um pause tech, Santi. Pause tech. Não sei de quem que é aí, eu dei um tabzinho aqui, não vi ninguém cair por enquanto. Talvez seja algum loz ou xixi. Será? Pode ser, né? Pode. Posso usar aguinha? É, uma aguinha. Ou derramou uma aguinha, né? Exato. Deu aquele soquinho na mesa. Pode ser também. Achei que você estava falando do xixi ainda. Não. Não, derramou aquela aguinha na mesa. No teclado, né? Exato. De conectar o teclado. Isso aconteceu comigo durante uma narração uma vez. Você derramou água? O meu gato virou a minha garrafa d'água no meu teclado. Eu estava aqui na GC. E eu acho que eu estava com você, Santi. Eu faço certeza que eu estava com você. O meu gato derrubou a minha garrafa d'água no meu teclado. E o meu... Minha bind de mutar o microfone fica no teclado. Nossa. Então imediatamente mutou e eu não conseguia falar. Ah, mas aí não deu. Aí você sabia que você tinha desmutado? Sim, mas eu não conseguia dar o... O desmúltiplo que eu tinha acabado na minha. Não conseguia dar a bind para voltar. Não tinha o que fazer. Eu tive que tirar o teclado e colocar de volta. Colocar um outro teclado rápido para conseguir resolver a situação. Foi um momento sombrio aí da minha carreira. E foi tudo passando lá. Eu ainda não como gatos. Olha aí. Olha aí. Eu tenho cachorro. O cachorro para subir na mesa ele vai ter que ralar muito aqui. Depois eu te conto então uma história sobre cachorro subindo na mesa que é sensacional. Meu Deus. A gente vai arrumar esperar esse round. Que é um round mais econômico da Intense. O TKL encontra já o nosso meio da Smoky. Ainda foi tido certeiro. Olha o próximo placement. Que beleza. Por parte da B-Bold. Estão tendo muito sucesso. Na hora de posicionar a mira e encontrar os abates. O Lich está ali pelo bomb side die. O restante vem trabalhando no meio. Então o Lealdinho um pouco afastado. Sunday. Dentou o bigode. Não salvou o BSD. Mas o trabalho do BSD tem que tirar a mira. Sunday. Que é outra Leléu. Chamou para um 3x3. A história do round vai mudando. É um forçado. Uma meia compra na verdade. Bem forçado. O Lealdinho está com um de vida. Sim. Mas tem quatro no chão. Muito bom. E o PNC ficou com dois. É um de vida do lado. Dois de vida no outro. O Serozinho garante a finalização do Lich. E fica só. O Lealdinho teria que ser o Clutch do Clutch. Garantiu o primeiro. Caiu para o segundo. O ponto é da B-Bold. Com o Defuse. Mas a Intense agora está bem satisfeita. Em termos financeiros. Não é grande. Ele já estava bem doado também de life. A gente viu que o Leozinho estava com bem pouca life. E ele acertou aquela primeira kill. E depois ele já estava basicamente ali no ouro. Muito difícil de garantir esse round. Mas como você disse. Não era um round forçado. Era um round econômico. Apenas algumas pistolinhas. Então eu acredito que. O que eles planejavam. Que era o Plante. Eles conseguiram. O que viesse depois. Seria um lucro para eles. Um baita de um lucro. E agora vem formado. Sniper já na mão da equipe da Intense Game. Tem que voltar para o jogo. Aliás. Tem que entrar melhor aí. Nessa segunda metade. Porque olha a batida forte. Que já tem parte da equipe da B-Bold. Batida agressiva. Encontram. O Leozinho. O Serozinho foi buscar ele no Pixel. Consegue ficar marcando a Smoke. O Russell tentou surpreender. A Clash do BC vem um pouquinho. A longa demais. E olha a destruição. O round armado da Intense. Saindo completamente pela culatra. Fica só o BSD. Com posse da C4. Mas vai ser caçado. Um X tudo. Um X 5. Aqui é questão de tempo. Vai ser caçado. E eu acho que. Opa. Trouxe o dinheiro. Vai conseguir uma ou outra eliminação. Mas eu acho que a intenção de caçar ele. É muito boa. Até porque ele tem um sniper. E é tudo que a equipe da B-Bold quer. Agora nas mãos deles. E olha o TKL. Já guarda a base inteira. Todos os pontos de rotação. Que poderia ter para a fuga. O BSD. Ficou coberto pela B-Bold. Ligado de primeiro utilitário. Tenta tirar alguém do Pixel. Não tinha ninguém. Eles estavam exatamente para o outro lado. Ai, ai, ai. Que que vai acontecer agora? Será que o BSD consegue guardar? Eu acho impossível ele conseguir guardar. A B-Bold está com tudo coberto, Santi. Eu acho que a B-Bold tem que ficar paradinha. Até mais ou menos os 15. Porque senão eles também vão dar oportunidades aí. Para o BSD conseguir finalizar mais jogadores. E às vezes até trazer no 2x1. A gente sabe. Mas olha só. Olha a flecha perfeita. Ai, ai, ai. Eles ficaram juntos no meio da fumaça. Se encostaram. Se olharam. Se quisesse ir na faca. Até poderia. Porque sabe que o adversário está me desculpado. Mas foi na bala mesmo que ele resolveu. Ponto da B-Bold. E era armado. Agora a Intense vai ter que ir para essa meia compra. Exato. A B-Bold aí vai chegando cada vez mais perto de finalizar. Botando a Intense aí nessa meia compra. A gente sabe que por mais que vão ter aí um plant para ter para o próximo round. Por mais que estejam forçando aí uma casinha. Se tem um plant eles conseguem garantir o brunk. Eles vão depender bastante desse plant. A B-Bold está cada vez mais atentando para cada final. E olha essa tentativa de domínio meio frustrada do Sundae. Foi sozinho. Foi sozinho. Falou. Galera, confira o pai. Confira o pai. O que aconteceu é que a casa caiu. BNC vai derrubando. Brincando de DM aqui com os adversários. Puxou a Ush. Espirou a flash. Teve até um pouquinho de dificuldade. Mas eles eram vindo por outro lado. E chamou o 14.14 a 5. Placar elástico. A B-Bold sem perdoar. Sim, eles precisavam pelo menos plantar para tentar ter uma sniper aí nesse round. Não dá mais tempo para eles errarem. Se eles perderem esse round vai ficar complicadíssimo aí. Porque vai estar com margem de erro zero para a equipe da Intense. Por enquanto tudo se encaminha para a equipe da B-Bold. O que eu acho que a Intense poderia fazer agora no momento. Tentar o hold um pouco mais dentro. Sabendo que está sendo bem agressivo da Intense. E voltar para aqueles redomínios. Um redomínio que trabalhou muito bem a equipe da B-Bold naquele primeiro round. Pode estar acabando aqui o jogo. O Ross elimina o Ross. Tem 3 de rápido. O Sander consegue garantir a melhor para cima do Leleu. E com isso a Intense está na vantagem. Depois de muito tempo a batida em resposta pela lança. O BNC consegue ficar com posse da C4. Meu Deus, santininha. Olha o round que estava favorável para a Intense já desandando. BNC, serãozinho, todo mundo achando as suas finalizações. E o Leet. Ele tem a C4 pelo menos. Lá no 1x3 ninguém por perto dele agora. Vai poder pelo menos tentar sonhar em entrar no bomb site da B. Aproxima. Vai já no paredão. Chegando bem perto. E aqui ele olha para um lado, olha para o outro e fala. Cara, eu vou plantar. Deu fake click. TKL agora. Avisa a galera. É na B. Vamos jogar junto? Vamos cercar o cara? Esse é o plano da B-Bold. E está certíssimo. Porque não dá muita oportunidade nos cliques. Nem teve. Nem teve como. Na hora que estava marcando o CT. O Serozinho já fez a abertura. É map. Point da B-Bold. No mapa de escolha deles. Estão mostrando porque trouxeram novamente a transtência. Exato. Eles estão tendo ótimas leituras. Eu acho, na minha opinião, que naquele TR, no 10x5, a Intense, além de precisar do pistol, precisaria anular muito a equipe da B-Bold. Colocar muito respeito. Entrar com muito respeito nesse segundo round. E não foi o que aconteceu. A equipe da B-Bold acabou entrando com respeito. Confiança estava lá em cima. Estão jogando com belos avanços super sincronizados. A gente viu o que aconteceu. A equipe do TR esmocou a região do rato. Deu a oportunidade para aquele jogador que estava ali na B dar aquela avançada e já trazer a superioridade. Calma aí. Regressividade no meio. Batida no meio. Leleu, bigode. Estou esprofitando. Só o leit que conseguiu descontar. O time da Intense agora em apuros oficialmente. Pode ser o último round. CKL, abertura ousada no quadrado. Ele está indo certinho de finalizar o leozinho. Ele ficou um pouco minhado. Ele usa agora a sua HE para tentar fazer alguma coisa. Só com cinco balas apenas. Quatro. E foi suficiente. Encerra o papo. O mapa fica pra Vibold. Um verdadeiro passeio nessa Anciente. Mostrando por que escolhem esse mapa. O mapa.